Disse que não há muitos índios, quase só seminoles. Boa terra, faz calor o ano todo e... E o mais importante é criar lugar para todo mundo. Se isto não é a Flórida, deve ser o paraíso terrestre. De acordo com o mapa, ainda temos que andar um pouco até a fazenda de Mayberry. Amém. Damião, veja, uma árvore crescendo no meio da água. É muito mais bonito do que ver. A Flórida ... ... ... Homem branco, veja como esses selvagens correm. Sorte de você ter aparecido, eu teria matado a todos. São selvagens, nada mais que animais. Não, depende do seu ponto de vista. Obrigada. Sabe, estamos bastante agradecidos aos senhores. Não creio que pudéssemos resistir mais. Sou Fletch Cameron, essa é minha mulher Rhonda. Às vezes ela exagera um pouco, mas fora disso é uma mulher inteligente. Muito prazer. Esse é o meu amigo Mingo e eu sou o Daniel Booth. Onde? Não é o famoso Daniel Booth? Eu não creio que o mundo puderasse mais um como eu. Bem, quem diria que encontraríamos outra celebridade aqui na selva? Talvez me conheça de nome, Fletcher o Esplendoroso. Bem, eu quase não saio do Kentucky. Nunca tivemos o prazer de fazer um espetáculo no Kentucky. O senhor é... É mágico? Mágico não, meu amigo. Sou um prestidigitador. Um mestre da ilusão. Eu viajei pelo mundo todo. Cacidei as cabeças coroadas da Europa. Apresentei-me a sombra das pirâmides do Egito. Fiz espetáculo numa barca às margens do Nilo. Vive a estátua de Apolo como fundo em Atenas. O mundo da ilusão fala uma linguagem universal, senhores. Posso lhes oferecer algo para comer? Oh, não queremos dar nenhum trabalho. Ah, é o mínimo que podemos fazer por salvarem as nossas vidas. Eu insisto. Vire a prataria Roma. E a porcelana Everline. Ah, eu vou ajudá-la, senhora Camão. Oh, não há perigo. Foi domesticado. O que é o filme do Brasil? A presença... Beth Parker, em... Bem-vindo o bônus. É o morality do Brasil. Por um país, por um país. O Netflix é um homem. O Brasil é um homem. E o Brasil é um homem. O Brasil é um homem! O Brasil é um homem. O Brasil é um homem. O homem é uma mágica e tanto. Fez esta moed de ouro surgir do ar simplesmente. O chefe que a L'Ebay ofereceu-me uma pequena fortuna pelo segredo dessa ilusão. Mas eu recusei. Ética profissional, sabem? Se tivesse sido eu, teria vindo outro. Inclusive a ética. Cris, minha mulher não entende o valor do talento. Não se pode comprar o gênio, nasce com ele. É algo sagrado que se tem. Está acima do dinheiro. Sabem, gênio é um poder. O poder tem um sentido. Ele ofusca os olhos como um diamante luminoso. Prende as mentes e as almas dos homens. Poder para comandar. Poder para controlar. Poder para mistificar. E agora vou mostrar uma ilusão que fascinou toda a corte do rei do esquino. Como foi que ele conseguiu fazer isso? Ilusão, como meu marido lhe disse, senhores. A rapidez da mão engana os olhos. Sim, senhora, engana mesmo. Seria bom aprender isso comigo. Experimentar um dia deixar alguém sem escalpe. Eu conheço alguns feiticeiros que dariam os olhos por um truque bestes. O que gente como você está fazendo nessa região desolada? Estamos indo para New Orleans para pegar um navio para a América do Sul. Perdemos todo o nosso dinheiro em um jogo de parádio. Meu marido estava ganhando. Então alguém o reconheceu como mágico. Ele faz truques com cartas de espetáculos. Por isso, acusaram de trapaço e ficaram com todo o dinheiro, incluindo o nosso. Agora vamos para New Orleans pelo único caminho. O difícil. Bem, nesse caso, desejo de boa sorte. Obrigada, senhor Bruno. Senhores. A sua reputação, senhor Muna, é de um homem excepcional. O primeiro homem da terra. Parece-me próprio, por isso que eu lhe ofereço, nesse lugar perdido de Deus, um espetáculo excepcional. Quando você pode me ajudar? Obrigada. A sua reputação, senhor Muna, é de um homem excepcional. A sua reputação, senhor Muna, é de um homem excepcional. A sua reputação, senhor Muna, é de um homem excepcional. A sua reputação, senhor Muna, é de um homem excepcional. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, é só seguirem a trilha diretamente e estarão em New Orleans em três dias. Obrigada, Sr. Pude, por tudo. Boa sorte na América do Sul. Tenho certeza que nunca viram um espetáculo como este. Tenha cuidado, Fletcher. Não há problema. Até logo. Espetáculo. Aqueles índios não viram o espetáculo, estavam apavorados. Eu o segurei na palma de minha mão. Não eram espectadores, eram súbditos. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu sou de perseverança e determinação. Estou convencido. De acordo com o mapa... ...devemos estar bem perto da fazenda de Mayberry. Fim da viagem. Gente, a região da qual ele falou é tão bonita quanto esta. Não terá problemas em trazer colonos, não é? Daniel, você notou a expressão no rosto de Fletcher... ...quando notava o Seminoles recuando de medo? Ele parecia estar se divertindo. É, mas ele ficou impressionado, não? Dizem que o medo é o pai da coragem. Mas quando o medo é de outra pessoa... ...você fica parecendo enxado. Vamos, irmão. Mas acabamos de chegar. Aquela cobra coral também. Talvez tenha razão. O eixo está completamente tente. Você não trouxe graça? Não, não trouxe. Você acha que eu sou um terreiro? O que quer? Vocês voltarão à aldeia do meu povo. Por quê? Meu pai quer honrar todos vocês. Honrar? Ele é velho. Tem hábitos antigos. Acredita que você é um deus. Fletcher, eu não confio nele. Não nos farão mal. Você ouviu. Penso que são deus. Tom Mayberry. Boone, seu velho urso louco. John, esse é Daniel Boone. John Bridger, meu sócio do desgravamento desta terra. Prazer. Tom, meu amigo amigo, Tom Mayberry e John Bridger. É um prazer, senhores. Um prazer. Ele foi educado. Daniel, o que o trouxe até a Flórida? Vem ver as terras de que me falou no último verão, Tom. Temos muita terra. Vem até a casa. Podemos conversar ao redor de um presunto com molho de peras. Molho de peras? Você disse que ele foi educado. E é isso, Tom. Se não abrirmos novas terras para os colonos brancos, as cinco nações índios podem se revoltar e começar o levante mais sangrento que o país já viu. E não podemos empurrá-los mais do que já empurramos. Vem ao lugar certo, Daniel. Aqui a terra é bastante para todos. E os seminoles? Nunca nos perturbam e não os perturbamos. Nós os mantemos na linha. Sabem que não aceitaremos nenhuma torite. Fomos atacados duas vezes pelos seminoles a caminho daqui. Provavelmente estavam em território deles. Existe uma espécie de tratado não escrito entre eles e nós. Bem, enquanto ficarmos do nosso lado da linha, eles ficam no deles. Trazer gente para cá é uma boa ideia, Daniel. A Flórida é um bom lugar. O sol é bom. Faz sol quase todos os dias do ano. Até no inverno faz calor. Ficaremos contentes em ter vizinhos novos. Ótimo. Gostaria de ver os mapas que tem para conhecer as fronteiras que existem entre vocês e os seminoles. E depois, Mingo e eu procuraremos as áreas prováveis para nossa nova população. Ajudaremos o que for possível. Responderemos a todas as perguntas que tiverem. Será que poderia começar agora? O que é isso? Oh, é Phineas. Phineas? Um dos habitantes nativos daqui. Dê uma olhada nele. Daniel, estou achando que há muita coisa sobre a Flórida que ainda não nos contaram. E aí, aeja, aeja. A CIDADE NO BRASIL O Pássaro de Neve, mostre ao meu povo. A CIDADE NO BRASIL O Pássaro de Neve, mostre ao meu povo. A CIDADE NO BRASIL O Pássaro de Neve, mostre ao meu povo. O Pássaro de Neve, mostre ao meu povo. A CIDADE NO BRASIL O Pássaro de Neve, mostre ao meu povo. 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 Pássaro de Neve, mostre ao meu povo. O 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 Pássaro de Neve, mostre ao meu povo. A Deve, mostre ao meu povo. Vê tudo que sabe, pois pode ser o último. Não volte aqui, Buen. O solo do seminóris é sagrado. Pisá-lo significa morte. Dê uma boa olhada, amigo. Talvez seja sua última chance de ver um verdadeiro deus vivo. Um arpão. Um arpão. Um arpão. Acho que não há mancha pior para sair do que a distância, senhora Camerot. A não ser que tenham dado outro nome também. Agora que a mulher tem o seu. Do que é que ele está falando? Seu marido. Eu digo uma tioza. O deus do ar exige tributo aos colores pratos. Dinheiro de sangue, senhora Camerot. Dinheiro de sangue. Fletcher, eu quero falar com você. Agora não, Rosa. Fletcher, eu disse que quero falar com você. A só. Sem a sua criada particular. Ela não entende inglês. Além disso, não me deixaram. É responsável pela minha proteção no corpo. não me deixaram. Vá. Deixe-nos. Amolina. Fletcher, não estou gostando do que está havendo com você. essa roupa ridícula. Essa roupa ridícula. Chama-no de mantiula. Acho que você está começando a acreditar em toda essa bobagem. Estou tentando me concentrar, Rona. Que história é essa de fazer os colonos brancos pagarem tributos? Fletcher. O que está tentando fazer? Você ficou louco? Está pensando que é realmente Deus? Deus. Salvador. Chame como você quiser. Não pode acreditar em toda essa confusão que os índios estão fazendo com você. Eu acredito no destino, Rona. No meu destino. Eu nasci para cumprir uma missão. É a única coisa que faz a vida suportar. Minhas mãos. Eu sempre senti poder nela. E pensei... Quantos homens já sentiram isso? Talvez Átila tenha sentido. Gengis Khan. César. O que faziam esses homens diferentes? Eles conheciam o magnetismo do vestido. A obsessão do poder. Os mordiam em direção à grandeza. Índios. É isso que eles são. São índios. Seminólicos. Os chameiros de perna. Vai ser alguém. Alguém inteligente. Unir, né? Todas as tribos da América. Organizar-se-as e a dirigir-se da reconquisa que pertence a ele. Temos que resolver isso agora. Antes que eu aumente. Dê aos índios um quilo de batatas hoje e amanhã eles vão querer toda a colheita. E a queimarão se não a conseguirem. Há dois dias eu vi sinais de fumaça. Os seminólicos estão preparando alguma coisa. Não são os seminólicos. É Fletcher Cameron. É engraçado. Na primeira vez que vimos Fletcher, os seminólicos estavam tentando matá-lo. Nós o salvamos deles para o transformar em Deus. Não é necessário pensar muito para saber o que deve ser feito. Fletcher é mágico. É ilusionista. E dos bons. Bom o suficiente para fazer com que os seminólicos achassem que ele é Deus. Ele é o tipo de homem que sempre teve sede de poder. Ele nos confessou isso, mas na hora eu não prestei muita atenção. Nós fomos enganados, Damião. Eu achei que fazia parte do número. Ah, pois agora que séria. Ele é perigoso. bem, de novo. Bem. A CIDADE NO BRASIL 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 muito. Só mais uma coisa. Algumas que eles possam compreender, identificar. O peixe. Tirarei um peixe do ar, não da água. Eles costumam guardar os peixes pescados em um cesto na beira do rio. Vá buscar um. Eu não posso. Eu não posso tocar em coisas escorregadias. Muito bem. Então molhe a folha em óleo e verifique as coisas cuidadosamente. Eu volto já. Eu não posso. Manfiola, o Deus branco do ar. Protetor do seminole, o saúda. O Choctas honrou Atala chefe dos seminoles, ele diz que você é Deus, estamos aqui para ver. É melhor irmos embora para avisar os colunos. Não, não, precisamos ficar. Precisamos achar um meio de atrapalhá-lo. Esta folha molhada pelo ovário da noite, eu farei teimar com o fogo do céu. O pastor de neve mantiola. Mostre a ele. O peixe, isso não é o pássaro de neve. Eu não entendo. Seu poder desapareceu. Não. Eu tenho grande poder. Vou lhes mostrar. Eu sou Deus. Vou lhes mostrar. É como eu disse. Um pequeno truque do homem branco. Vejam. Como uma aranha, ele jogou uma pequena teia sobre a cabeça de chão. Foi isso que suspendeu as pernas no ar. Ele não é Deus. Nos enganou. Eu perdi minha honra frente aos meus irmãos. Eu sou mantiola. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Se você é Deus, a faca não cortará sua pele. Seu sangue não poderá. Não se aproxime. Não se aproxime. A CIDADE NO BRASIL 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 Está bem. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 kommen-se à seta meus filhos esta proponde que eu parlo essa é a condição isso é loucura não da parte dele alla está sozinho tem dois homens com ele pete raiva eu não sei o nome deles O que o faz pensar que ele cumprirá a palavra, se por acaso eu decidi seguir com você? Não posso responder quanto a isso, coronel. Mas, quer saibam, não, já decidiu que vai comigo. Concordarei com a sua proposta, se permitir que um destacamento vá junto, ou que nos siga à distância. Eu não posso correr o risco. Ele disse que fosse um esforço. Está me tomando por um maluco completo? Eu posso te assegurar que não tenho a intenção de cometer suicídio. Tenho 50% de chance de escapar vivo. Não me interessa a porcentagem. Agora saia da minha frente. Do contrário, chamarei a guarda. Não faça isso, coronel. Não atiraria. Seria derrotar você mesmo. Não pretendo atirar. Esse outro recurso você tem. Não pode sair do forte sem a minha permissão. Entrei sem a sua permissão e acho que posso sair do mesmo modo. Olhe, senhor Bom, aviso para não tentar. Coronel, só dificultou as coisas. Eu creio que o nosso passeiozinho terminou, senhor Bom. É meu tornozelo. Não luta para mim, coronel. Ora, você me viu cair. Agora só tem um recurso. Voltar para o forte e apoiar um cavalo para mim. Sabe onde estamos tão bem quanto eu? Exatamente no meio do território índio. E você pensou a me carregar pelo resto da jornada? Richard, eu o conheci como um soldado, como um cavaleiro e um homem de honra. Nunca soube que fosse um mentiroso. Pode continuar dizendo que não pode andar se quiser. Mas eu vou levá-la até onde temos de chegar a tempo. Hélio, se não se importa como. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abaixe a arma, não vou tentar escapar O que está fazendo aqui fora? Só respirando um pouco de ar fresco Com a permissão do Sr. Elliot Não precisa ser medo Acha que eu arriscaria a vida de duas crianças? Não, eu acho que não Você e Rufus devem sentir grande lealdade para o melhor Por quê? Não foi seu irmão que foi executado Poderiam estar a salvo em território inglês nessa hora No entanto, arrisca sua vida para que ele possa conseguir uma vingança pessoal Se não fosse ele, ainda estaríamos presos Foi ele que nos tirou da prisão E talvez seja ele que o jogue de volta lá Não dará certo, índio Eu não entendi Claro que entendeu Achou que se falasse bastante, acabaria me virando contra o Sr. Elliot Eu? Você É, no seu lugar eu tentaria a mesma coisa Mas vou calắc a Austin Sim Trying Sim Ah! Sim 10 . Cara na E É Não E Imagina que Daniel já deve estar voltando com os fortes móveis a esta hora. É bom que esteja presente para chegar aqui até o lançar do sol. Se ele conseguir voltar, é uma viagem perigosa para um homem. Fazer desarmar os caras. Claro que não ia esperar que nós lhe dessemos uma arma. Não. E não imagino que o Coronel Calloway venha de boa vontade. Então é melhor você rezar. Porque se ele não chegar aqui, você vai fazer uma longa viagem sozinho. Poderia ser deixado com ele. Ele pode precisar de ajuda. Não podíamos correr o risco de deixar dois de vocês soltos. Não, suponho que não. Porém estaria seguro enquanto estivessem com as crianças dentro da caverna. A CIDADE NO BRASIL 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 A lua está muito baixa, isso quer dizer que o tempo está curto. Vamos continuar andando. Espera. Escondem-se na moita. O que foi? Índios. Amigos seus, se suponham. Não, são laiandosos procurando brigas. Estive encrenca com eles ontem. Devem ter nos seguido o dia todo. Estão vindo direto para nós. Tenha calma, é tarde para correr. Deixe chegar em perto e os atacaremos. Vamos dar-os fora daqui, pode haver mais deles por perto. Levante-se devagar, Sr. Bon. Agora vamos fazer as coisas a meu modo. E qual é seu modo, Coronel? Estamos muito longe do forte para voltar. Mas podemos arranjar alguns voluntários de um Bannister. Nós não temos tanto tempo assim, Coronel. Tenho que voltar para os meus filhos ao amanhecer. Eu lamento. Mas recuso correr o risco de perder Elliot. Ou sua vida. Sou parcial quanto a isso também. Quando éramos amigos, Coronel. Conheceu minha família. Conheceu o Gemino e Israel. E eu preciso dessa chance para salvá-los. Não se é nenhuma ajuda. Podemos pegar cabanas no povoado e ainda chegar a tempo. Eu não posso correr esse risco. Não tem outra escolha. Sempre há uma chance de que esse mosquete que apanhou não acerte no alvo. Olha uma coisa, Sr. Bon. Não me faça matado. Não tem escolha também, Coronel. Precisa de ajuda, Daniel? Estou me saindo muito bem, Jericó. Como consegui me encontrar? Mingo me disse. Falou com ele? Foi assim um tipo de monólogo. Eles estão metidos com os homens das cavernas? De certa forma. Você viu Israel e Gemino? Não, mas eles estão bem. O que está acontecendo, Daniel? Alguma das coisas que eu ouvi não me fizeram sentido. É, eu te disse que se eu não levar o Coronel lá até amanhecer, ele matará a todos. Vamos. Está gladiando. Vai amanhecer em uma hora e pouco. E nem sinal de bom. Ainda tem tempo. Não tenciona deixá-lo livre, mesmo que ele traga o Coronel, tenciona? Infelizmente, Rufus, eu não posso correr esse risco. Ele nos alcançaria antes que chegássemos ao raio. E eu não tenciono ser enforcado ou enfrentar o pelotão de fuzilamento. O que você vai fazer, amigo? Não sei ainda. Mas quando eu disser para você e Israel correrem, corram e não parem, entendeu? Você acha que o pai não vai voltar? Oh, tenho certeza que vai. Deve ter forçado um atraso, é só. De qualquer forma, quando Israel acordar, repito o que eu lhe disse. Agora volte a dormir. Acho que vou voltar para perto do fogo. Acho que eu também. É, um pouco de café quente ajudo. É, Eliott. Posso matar o próximo mês daqui, dê-me essa arma. Não seja louco. Temos que conversar e tentar entrar na caverna. Tem algum plano? Parte de um. Acho que pode chegar até em cima do rochedo sobre a caverna? Passei algum tempo lá em cima ontem. Muito bem, coronel. Quando chegarmos lá, supõe-se que meu prisioneiro, portanto, trate de agir como um. Mesmo que só tenha um homem de quarta, o que poderá fazer contra dois homens armados, a não ser se deixar matar? Nós vamos ter uma ajuda inesperada. Mingo também está lá. Está amarrado. Ah, isso eu duvido. Ele tem uma faca. Já deve estar livre a estas horas. Como sabe que ele tem uma faca? Porque eu tenho uma para ele. Espere até eu dar um sinal. Não me demoro. Eu não sei o que vai acontecer. Daí, se ouvir algum grito, trate de pegar quem estiver na guarda. Eu pecarei. Sabe o que eu vou fazer com vocês se sair daqui com vida? Não vamos discutir isso outra vez, coronel. É melhor se acalmar. O sol estará todo de fora dentro do povo. Bem, lá está o sol e ainda nem sinal de bom. Vamos esperar um pouco mais. Oh, e concordamos que dois dias eram o bastante. Já passaram dois dias. Não é o único que o exército está querendo. Vamos esperar que o sol chegue bem até em cima da rocha. Depois partiremos. Você e Noah arrumem as coisas. BEM, Lachita Jirincó. Acho que é hora de deixá-lo saber que estamos aqui. Não vou viver o bastante para atravessar essa clareta de dúvidas de você também. Só há um jeito de descobrir. Vou deixar você aqui por um pouco até ver se Hélio te cumprirá sua parte no trato. Me dá a sua palavra de que ficará aqui. Vou ficar. Nem que seja pelo prazer de ver ou levar um tiro. Tchau, tchau. Ei, é Boone. Pai! Pare, Rafael. Espera aqui. Chegou aqui bem na hora, Sr. Boone. Onde está a Callaway? Está aqui. Vieram sozinhos? Só viemos os dois. Muito bem, mande-os sair. Quero vê-los. Tudo em sua honra. Eu cumpri minha parte no trato. Agora quero ver se minha família está bem. Traga-os para fora da caverna. Pois, muito bem, Sr. Boone. Para quem ele pensa que pode dar ordens aqui? Que mal pode haver nisso? Rufus, traga as crianças aqui, mas deixe o índio lá dentro. Vai ver que cumpri também minha parte do trato, Sr. Boone. Nada de mal aconteceu a ele. Ainda não, filho. Ainda não. Você está bem, mima? Machucaram você? Não, papai. Eles nos trataram muito bem. Isso deve satisfazê-lo, Sr. Boone. Agora onde está a Callaway? Apareça, coronel. Ora, essa é uma linda visão. E uma que vale a pena esperar. Vamos tirar a sorte para ver quem dá um tiro nele. Esse é um privilégio que estou reservando para mim mesmo. Só que quero enforcá-lo. Bom dia, coronel. Isto é realmente um prazer. Aconselho que aproveite enquanto está vivo. Vai enfrentar um pelotão de fuzilamento muito em breve. Devo entender que trouxe uma escolta consigo? Não, eu vim sozinho. Bom providenciou isso, mas... Há um prêmio pela sua cabeça. 500 dólares em ouro. Eu garanto que não vai chegar muito longe em direção ao Canadá. Bem, nesse caso, coronel, eu farei um traço consigo. Você virá junto conosco e providenciará nosso passe livre para Quebec. Em troca de quê? Sua liberdade, naturalmente. Que garantia eu terei de que não serei morto depois que chegarmos? Minha palavra de cavalheiro. Sua palavra é de um traidor e não farei nenhum trato com você. Talvez achemos um jeito de fazê-lo mudar de ideia. Noam, fique aqui com as crianças. Senhores, por favor, queiram entrar. Muito bem, Rufus. Amarre as mãos do Sr. Boone nas costas. Isso não fazia parte do prato. Lamento ter de dizer que houve uma mudança de planos. Vai matá-lo. Ele é muito bom mateiro para ficar em liberdade, coronel. Ele e seus amigos índios descobririam nossa trilha fácil. E quanto aos meus filhos? Farei com que você chegue a Quebec. Assalvo. Deixe o dia. Não tentarão segui-la. Não posso aceitar sua palavra quanto a isso, coronel. De qualquer forma, sei que virá conosco. Amarre-os. Minima, puxa! Não, senhores, está tudo bem. Estamos aqui, pai. Está tudo acabado, pai? Sim, acabou-se, filha. E o louco? Acho que você pode ver por si mesmo. Obrigada, sailor. Não, senhores. Vou falar as suas filhas. Está tudo bon. Não, senhores, estou com a vida social. andоры no 수term. Não, senhores, está tudo石al. Não, senhores, está tudo bem. Não consigo confiar. Completa não seгорou. ın ganhat Alcohol. Daniel, você tem uma visita. O que será que lhe dá? Ora, está muito longe de sua casa, coronel. O que eu traço aqui? Falando oficialmente, o Exército tem com você e seus amigos uma dívida de gratidão. Obrigado, coronel. Falando pessoalmente. Quando estávamos na floresta, você me lembrou que um dia fôramos amigos. Eu gostaria de reatar essa amizade, Daniel. Nunca houve verdadeiro rancor da parte de Daniel. Sei disso agora, Rebeca. Tá? Não existe coisa que eu goste mais. Não existe coisa que eu gostaria de fazer. Não existe coisa que eu gostaria de fazer.